PS3 é melhor que Xbox e Wii é só pra garotinhas! Cala a boca! Ei, peraí! O seu tanque tava de ponta cabeça e o seu Master Chief veio e simplesmente virou de volta? É? É, isso é muito realista. Ah, tá bom. Me diz só um jogo que ainda seria bom se fosse mais realístico. Se os videogames fossem reais. Super Mario Bros. Escute, Mario. Vai te custar muito caro se você quiser a bunda daquela princesa. Sério, então eu vou te pagar com moeda de ouro. Tudo que eu tenho que fazer é socar este tejolo. Ah! P***! Wii Sports. Zero a zero. Droga! Esse jogo é uma m***! Metal Gear Solid. Snake, precisamos que você se infiltre na nova base da Okakon. Ouze tudo o que for necessário para entrar. Positivo, Coronel. Eu tenho um grande truque na manga, senhor. Tartarugas Ninjas. Metal Toads. Eu vou rolar o mundo inteiro! E... Caio de cabeça quando criança. Eu vou rolar vocês! Rola, 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 rola! The Sims. Alguém removeu o maldito banheiro! Don't be ready. Ah! Minhas costas estão me matando por causa desses implantes de silicone. O que você está fazendo com as minhas coisas? Eu estou procurando Rupees. Sonic. Eu não estou vendo nenhum anel dourado! E você? Não! Tudo que eu consigo ver é sangue! Ai, meu Deus! Ah, qual é? Ai, tela vermelha. De novo. Tá. Eu vou na casa da minha mãe buscar o Nintendo 64. Valeu. Não se esqueça de trazer o GoldenEye. Não, 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 não! Ajuda! Preciso de alguma ajuda? Master Chief! Obrigado por me ajudar! E me desculpe por ter duvidado de você! Que c****! Beleza! Eu vou sair daqui sozinho! E não ligo se vai levar 10 minutos ou 10 anos! Tá bom! Quem foi que colocou o esqueleto embaixo da estante? Para ver os bloopers em inglês e cenas alternativas do GTA e Scribblenauts, clique no link na descrição abaixo! Obrigado por se inscrever! Hum... Quanto será que a princesa tá cobrando? Eu vou sair daqui sozinho! 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 Legenda por Sônia Ruberti